Seja bem-vindo a mais um desse TG House de hoje, e hoje nós vamos falar sobre os filmes de terror que nós já fizemos e que foram ruins, começando com um que eu nem sei se eu devo falar o nome, que é Terror Ao Vivo 3, a crítica do dia. Terror Ao Vivo 3, afinal, foi um dos filmes mais horríveis do canal, sério, o pior vídeo que eu já fiz. Segundo vídeo. Sim. Talvez... Quatro. Não sono hoje. Quatro. Então, o quatro ele também é ruim, apesar de ter algumas coisas legais, mas mesmo assim ele é ruim. É um vídeo que não é tão produzido, apesar da... Tipo, a qualidade como eu fiz, assim, a história é boa, a história do vídeo. Mas o jeito que eu fiz foi ruim. Muito ruim. Tem outro vídeo também. Que é... Mil... Acho que é mil oitocentos, alguma coisa, não me lembro. Acho que era mil novecentos e oitenta... É mil novecentos e oitenta... E dois mil e vinte e um. Que eu fiz agora. Esse vídeo é novo. Também é ruim. Apesar de eu fazer o vídeo parecer que era legal no começo. Agora eu paro pra pensar. Me lembro que a história não falou, não entendi nada. Quando eu mesmo reagi, não entendi nada. Tipo... Ali acontece dívidas, história de dívida e depois a modernidade vem. A modernidade, o dia de agora atual vem. E repete a mesma coisa. Pra mostrar como é diferente. Não deu pra entender nada, né? Então é porque a história é um vídeo bem estranho mesmo. E... Tem o próximo vídeo também. Que é... Peraí que eu vou dormir um pouco. Ok, voltei. Tô ótimo. Não tô com vontade de dormir. Adeus. Nossa, gente. Eu tô com sono daqueles. É um sono. Nossa. Tá. O segundo vídeo é... Ah. Voltei. Depois de ter dado um baita de um descanso. Agora sim. O segundo é... Saída de mestre. Nova versão. Parte 1. O primeiro é ruim. O dois... O dois eu não me lembro como é que é. Eu nunca vi. Mesmo eu mesmo tendo feito o próprio meu vídeo. Meu próprio vídeo. Eu nunca vi. Mas deve ser ótimo. Melhor do que o primeiro, eu acho. E tem o três, se eu não me engano. Que o três também é ótimo. O três, nossa. É o melhor de todos. Eu acho que é o três. E... Eu não sei se vai ter o quatro. Eu acho que vai ter. Não sei. Acho que vai ter sim. Então, eu acho que é o primeiro. Não tem nada a ver. A história continua igual. A garota é feia. Que dói, dói. Dói, 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 dói. Dói de ver a figura. Você que veio pra saber quem é. Se tu veio adivinhar quem é, você ganha um prêmio. É Lucas Hunter, Johnny Bink, quem você acha que é? Vocês acham que sou eu? Não, eu... Tenho certeza. Olha bem pro vídeo e depois me assiste de novo e vê se é eu, gente. Não é eu. É parecido, mas não é. Aquele traveco é o Johnny, com certeza. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. ou gostem dos vídeos que a gente faz aqui no canal. Críticas, críticas, críticas ou qualquer coisa. Comentário aqui embaixo. See you later. The Stage House. A casa do palco.